Ela está em cartaz em turnê nacional com uma super trágica comédia ao lado do super ator Matheus Nastergalli e ainda faz um projeto social lindo aqui em São Paulo de inclusão de pessoas para o mundo da dança e da arte. Solta a vinheta! Dia, tarde e noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala, assim, sempre trazendo ponto de vista que merece um ponto de fala. Antes de mais nada, antes de a gente começar mais um super papo aqui, quero te pedir, por favor, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, acione o sininho da rede social, assim mais gente tem contato aqui com os nossos papos que vão ao ar todas as terças e quintas às 18 horas. Hoje vamos falar mais sobre arte, mais sobre dramaturgia, né, e ela que está com uma peça aí, uma trágica comédia super bacana, super divertida em turnê nacional e vai contar um pouquinho aí sobre os seus projetos sociais também em que está envolvida. Eu estou aqui hoje com a atriz Débora Veneziani, tudo bem? Tudo bem! Que prazer te receber aqui! Prazer estar aqui, muito obrigada! Agora começa contando pra mim aí sobre essa super peça aí que você está rodando no Brasil, né, já que é uma trágica comédia. Explica pra gente aí qual que foi a inspiração dessa peça, né, quem que está por trás disso e com quem que você está nessa. A peça chama Molière, é um espetáculo sobre a vida do dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquélan Molière, que foi um grande dramaturgo da comédia da França e a peça foi escrita por uma mexicana chamada Sabina Berman. A produção da peça é do Renato Borgue, que é um dos atores fundadores do Teatro Oficina e eles fizeram uma viagem pela América Latina, acharam essa dramaturga, trouxeram o texto pro Brasil e a montagem fala sobre a briga entre a tragédia e a comédia, lá na época de Luís XIV. E a gente adapta pros dias de hoje, com a direção do Diego Fortes, a gente traz a história real que aconteceu mesmo lá na época de Luís XIV e entre Racine, que era um dramaturgo de tragédia e Molière, um dramaturgo de comédia. A gente traz a situação lá da época pros dias de hoje, com a trilha de Caetano Veloso, trazendo uma coisa muito tropicalista. Que legal, como se fosse hoje, então, estivesse rolando hoje essa briga. A gente fala muito sobre o porquê a gente valoriza a arte ligada ao drama, à tragédia, e porquê a gente desvaloriza tanto o riso. Porque a gente tem uma visão de como se o riso fosse apenas o entretenimento e a tragédia e o drama fosse uma coisa que faz pensar, como se o riso não fizesse pensar. E eu acredito, por exemplo, que a maior ferramenta de crítica é o riso, porque você consegue chegar no público através da identificação. O público se identifica, ri e pensa sobre. Não que a tragédia e o drama não tenham identificação, mas o riso traz muito pra perto. É uma ferramenta muito poderosa de comunicação. Enfim, quem interpreta a Molière é o genial Matheus Nostegalli, que é um ator que realmente passa pela tragédia, comédia, drama, de formas brilhantes. Ele fazendo o Molière é um espetáculo à parte. Vale muito a pena ver. A gente está fazendo uma turnê. A gente ficou em cartaz em São Paulo em 2018, antes da pandemia, no SESI. Foi gratuito. Durante três meses, se eu não me engano. E a gente lotava todos os dias de ficar em fila pra fora. Aí, depois, a gente ficou em cartaz no Rio também, tudo esgotado. Quando a gente foi voltar pra fazer a turnê, fechou tudo pandemia. Aí, agora, a gente está fazendo. Então, a gente fez São Luís do Maranhão, Fortaleza, Recife. Voltamos pro Rio de Janeiro, fizemos mais duas temporadas no Rio. Agora, a gente está em Brasília, por três semanas. Depois, vamos pra BH, por três semanas. Vamos voltar pro Rio. E ainda tem mais coisa aí pra ver. E volta pra São Paulo? Volta pra São Paulo. Então, tá bom. Volta pra São Paulo. Agora, eu acho legal vocês, a ideia de ambientar nos dias de hoje, que acontece muito isso. A gente vê as pessoas, principalmente compartilhando em rede social, parece que as pessoas preferem a tragédia, né? Estão deixando de lado o riso. Eu acho que as pessoas não entendem muito o poder do riso. Eu acho que existe, sim, o riso que é um riso cotidiano, pra gente rir de besteiras. Mas eu acredito que as pessoas, os artistas que conseguiram unir todas as classes, todos os modos de pensamento, normalmente eles são comediantes, são humoristas, assim, brilhantes. Por exemplo, o Paulo Gustavo, que ele fez, né? Ele uniu todas as classes, todos os gêneros, ele voltou a lotar o cinema nacional, né? Foi. Com a família, com os jovens, os velhos, todo mundo, e através do riso, e um riso muito importante, né? Ele trazia questionamentos muito importantes sociais, assim. E, pra além disso, na peça a gente fala muito também sobre uma coisa que é muito presente nos dias atuais, sobre a censura das artes, vindo de um movimento muito moralista, muito retrógrado, que vem criticar a liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, de vida, e essa figura na peça é representada pelo ator Renato Borg, que faz o arcebispo, que representa o clero, que hoje em dia, né, além das igrejas, existe a política. O próprio Estado, né? O próprio Estado, que, né, o Estado, o rei Luiz era ligado ao clero, então os dois juntos, o arcebispo e o... Na verdade, desde aquela época, quem decidiu o que era feito no teatro era o rei e a igreja, né? E, hoje em dia, não é muito diferente disso também. Sim, total. Existe um... Eu não me lembro de quem é essa frase, mas a... A arte vem dos mecenas, né? E a gente precisa sempre trair os nossos mecenas, que a gente pega... Eles nos dão o dinheiro e a gente, normalmente, está criticando eles mesmos, né? Mas a peça também trata um pouco dessa rebeldia dos artistas, de estar sempre criticando. Eu acredito, por exemplo, que uma boa comédia critica quem oprime e não o oprimido, né? Sim. Então, o Molière fazia muito isso. Ele ganhava o dinheiro da corte e criticava a própria corte. Eu fiz um outro espetáculo do Molière, que é escrito pelo Molière, com a companhia Parlapatões, que é uma companhia de palhaços. Ah, Parlapatões, sim. Sim, que legal. Ele chamava o Burguês Fidalgo, que ele conta a história de um fidalgo que vira burguês e começa a querer ter todos os costumes, mas ele, enfim, ele critica os costumes burgueses ali e, enfim, é isso, né? Um dramaturgo que entra na corte para criticar a corte, para criticar o clero e as pessoas riem e depois começam a entender que eles estão rindo deles mesmos. Bem que rir de nervoso, né? Sim. Que legal, Débora. E explica mais como foi contracenar com o Matheus Natergalli, né? Enfim, acho que ele acaba sendo um ícone ou alguém de inspiração para todo mundo que está na arte, né? Você já tinha trabalhado com ele? Foi a primeira vez? E como é que foi essa troca, né? Foi a primeira vez. Eu confesso que eu estava muito nervosa. É mesmo? Eu fiquei, porque eu sou muito fã, sempre fui muito fã de todos os trabalhos dele, porque eu realmente acho que ele é um ator que brinca, assim, por todas as linguagens e passa pela... E eu falo isso para as pessoas, para ele, que eu acredito que ele é um grande ator de comédia porque ele é um grande trágico. Sim. Assim, a gente... Se a gente lembrar, sei lá, do Alto da Compadecida, que é uma grande comédia, ele faz aquilo de um jeito tão brilhante, tão trágico, tão dramático. Aquilo é brilhante, aquilo é... É brilhante. E ele é um gênio, né? Em cenas... Ele é muito generoso. A gente... As minhas cenas são quase todas com ele. Eu faço a namorada dele. Então, a gente trocava muito. Aliás, quando a gente começou os ensaios, ele estava filmando. Então, ele chegou... Depois que a gente já estava ensaiando, ele chegou depois e eu sinto que... A gente já estava há um mês e meio ensaiando a peça sem ele, com a assistente de direção lendo o papel dele. Quando ele chegou, que a peça tomou forma, assim. A peça se moldou em cima dele. De volta dele. Porque ele deu o tom de tudo o que seria, assim. Porque ele é um ator muito instintivo, assim. Ele não é um ator que a gente combina. Vamos fazer assim. A gente se olha e a gente vai fazer como a gente está se sentindo naquele dia. Tem dias, por exemplo, que eu chego mais cansada agora. Por exemplo, em Brasil, eu estava muito doente. E estava muito cansada. Então, se eu chego numa energia mais baixa, ele vai junto comigo. Se ele chega um dia muito bravo e colocando muito para fora, a gente vai junto. A gente tem as falas, as marcas. Mas a gente está sempre no jogo. Sempre no jogo, assim. Uma troca. E eu acho muito bonito que todos os dias, na coxia, depois da primeira cena, né? Quando a gente entra, que a gente faz o primeiro bloco, a gente sente o público. E quando a gente se encontra na coxia, ele me olha e fala, tá bom hoje, né? Ou, tá mais ou menos, né? Todos os dias a gente se encontra na coxia e ele fica, o que você está achando? Tá bom? A gente precisa ir mais? Não, acho que agora a gente... Eu estou imaginando a carinha dele falando isso. E todos os dias, no fim do espetáculo, ele pergunta, e aí, você gostou? Você acha que foi bom? Que bacana. Todos os dias, todos os dias. Que legal. A gente é... A trupe toda, assim. O elenco todo é muito vivo. Agora, claro, sem dar spoiler, você citou aí que você é a namorada, então, do Mulher, na peça, né? Como que é o relacionamento com ele? É um relacionamento trágico também? Dá um pouquinho, uma pincelada pra gente. Então, é uma questão, porque a minha personagem se chama Armand. A história é real. Armand era a filha da esposa dele. Esposa-namorada. Namorada dele. Filha adulta. Tá. E eles se apaixonam e ficam juntos. Bom, já é trágico aí, né? Aí, o rei e o arcebispo fazem uma aposta de que, se o Mulher não fosse uma pessoa que tem tudo na vida, ele não seria feliz. E Armand, uma menina muito livre, começa a trair ele com o filho adotivo dele. Nossa! E aí vem a tragicidade toda da história. Que história, né? Ele fica muito mal, mas, como um bom traje cômico, ele transforma isso numa peça que chama O Corno. E essa peça existe mesmo? É mesmo? Que barato. E ele casa a Armand e o Barron, que é o filho adotivo dele, em cena. Ele e a ex-esposa, que é a minha mãe na peça, riem muito disso tudo. A trupe toda ri. Ela começa a trair o filho adotivo com o outro. O filho descobre. Ela volta com ele. Eu falo. A Armand, é. Ela arruma um namorado mais velho. Ela trai o namorado mais velho com o mais novo. Ela trai o mais novo com o outro. E isso seria uma grande comédia, não seria tão trágico se ela não fosse uma mulher. Sim. Porque se fosse um homem fazendo essa trajetória, seria só uma grande comédia. Mas como ela é uma mulher que é dona do próprio desejo e muito irresponsável. Porque você pode ser dono do seu próprio desejo e ser responsável com as pessoas, mas ela é uma irresponsável. Ela é vista como a grande maluca da peça. Só que ela é só uma mulher agindo como um homem. Basicamente isso, né? Basicamente isso. É bom que traz até essa reflexão, né? Acho que as pessoas até passam a refletir isso. Aproveitar até o gancho, então, para a gente falar um pouco disso, Débora. Como que está o teatro nesse sentido aí? Você acha que essas causas aí estão cada vez mais aparecendo? E você, como mulher, tem visto mais espaço para ter menos machismo, por exemplo, nessa área? Eu acho que é um movimento longo. Por quê? A gente vem de uma história no mundo em que os homens têm uma formação acadêmica muito antes das mulheres. Então, até pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha nem textos escritos por mulheres. Para os grandes clássicos. No teatro antigo, a mulher não podia fazer, né? O homem interpretava a mulher. A mulher não podia nem ser atriz, né? O homem interpretava as mulheres. Agora, as mulheres virem a escrever, inclusive, isso é novo na televisão. Novo que eu digo assim, de alguns, vamos dizer, 20 anos. 20, 30 anos, né? É pouco, né? Pensando na história do mundo. Então, se a gente for pensar, todos os clássicos de teatro, de cinema, são sempre pensados por homens. E o homem, por mais que ele tenha muita sensibilidade, quando ele vai escrever sobre uma personagem mulher, ele ainda está escrevendo um ponto de vista do mundo, de uma pessoa socializada como um homem. Naquele estereótipo, né? O ponto de vista do homem sobre uma personagem feminina é de um homem socializado, criado, dentro de um mundo machista. Então, acho que a gente só começa a ter essa mudança quando as mulheres começam a ocupar os espaços de escrita e direção, que eu acho que é um movimento novo. Eu, por exemplo, estou começando agora um projeto novo que é um espetáculo meu solo, de palhaça. E ele é escrito por mim e por uma outra dramaturga, dirigido por uma mulher, a trilha sonora é de uma mulher, a luz é de uma mulher, e tudo isso não é simplesmente porque eu quero trabalhar só com mulheres porque eu sou feminista. Não, é porque eu quero ter o ponto de vista de mulheres, porque é diferente. A sensibilidade, por exemplo, de uma mulher que vai fazer uma iluminação de uma cena em que você está nua é o ponto de vista de uma mulher que entende aquele corpo, entende o que ela quer mostrar, que é diferente de um homem. Quando ele vai dirigir uma cena, por exemplo, de humor, que eu vou falar uma coisa muito escrachada. Um homem vai rir de uma coisa, a mulher vai rir de outra. A gente ri do que a gente se identifica. Então, quando eu vejo uma mulher em cena, sendo dirigida por uma mulher, eu vou me identificar muito mais como espectadora, porque a gente está falando dos mesmos universos. E eu acho que isso é um pensamento novo que vem acontecendo. Vejo muitas mulheres agora... Eu acho que televisão e cinema ainda estão... Elas alcançam mais, né? Então, acho que são veículos que estão indo mais ligeiro. Hoje em dia, se você, por exemplo, vai fazer um filme sobre uma mulher e tem um homem dirigindo, isso já é questionado dentro da classe artística. Como que o homem vai... Como que ele vai dar essa visão? A gente já está questionando, assim como vamos falar sobre uma história sobre escravidão, sobre movimento negro, como que uma pessoa branca vai dirigir aquilo, se o que ela sabe sobre aquilo é teoria, ela não vive aquilo na pele. Então, acho que essas discussões estão cada vez mais aparentes e eu acho muito importante que venham cada vez mais. Sem dúvida, sem dúvida. E como que está o lance de assédio, por exemplo, Débora? Porque eu sou de uma época que a gente cresceu meio que normalizando, ah, essa aí fez teste de sofá, não sei o que lá. Como que é isso para uma mulher que você começou como menina no teatro? Inclusive, não é muito tempo atrás a normalização do assédio. Eu me vejo, por exemplo, eu comecei a fazer teatro com 12 anos e comecei a estudar em escola, porque eu sou do interior, né? Vim e comecei a estudar em São Paulo. Que cidade que você é? São José dos Campos. E aí, com 15 anos, eu comecei a conseguir vir para São Paulo para fazer aulas de teatro. E até pouco tempo atrás, eu mesma normalizei muitas situações que, hoje em dia, eu consigo perceber que eram situações que eu ficava desconfortável, mas não conseguia nomear como assédio. E com as denúncias, hoje em dia, as mulheres denunciam e têm que denunciar dentro das escolas de teatro, dentro dos grupos de teatro, dentro da televisão, do cinema, cada vez mais, porque as situações acontecem, a gente acha estranho, se incomoda. Quando uma fala, todos falam, nossa, isso aconteceu comigo. E eu acho que o fato de conseguirmos falar agora vem fazendo os homens questionarem as próprias atitudes e começarem a pensar antes de fazer, mesmo que seja por medo. Porque, às vezes, não é nem porque entenderam e porque, nossa, isso é errado, tem que respeitar. Às vezes, é medo. E que, se for começar esse movimento pelo medo, já está bom. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Porque eu vejo até hoje, por exemplo, hoje em dia, eu estou fazendo uma série da Netflix. E existe, hoje em dia, pelo que eu entendo, na Netflix e na Globoplay também, que inclusive vai estrear dia 2 de maio, a série da Globoplay. Qual que é? A gente pode falar? As Aventuras de José e Durval. É sobre a vida dos tons em chororó. Uma série muito bonita, sim. Que legal. E, antes de começar os ensaios e as filmagens, a gente tem uma reunião com o RH para falar sobre assédio. Assédio moral, assédio sexual dentro do set de filmagem. Então, isso já vem sendo trazido. Existe uma pessoa do RH... Estão antecipando isso. Que você pode ir conversar se você sentir qualquer situação desconfortável. Então, eu acho que... Mas, o que eu ia dizer é que, mesmo com essa conversa, eu ainda vejo muitos homens dizendo que a gente estava brincando. Era só uma brincadeira. Era uma brincadeira. Mas, não consegue entender que, quando você está em um ambiente de trabalho e você está... A gente está chegando em um ambiente de trabalho, a gente tem que se colocar. Quando você se coloca, você está querendo conquistar um espaço de confiança, se alguém brinca falando sobre a sua aparência física, isso te enfraquece, te deixa insegura, porque não é sobre isso que você está lá. Não é para isso que você está lá. E, quando a pessoa te aponta isso, mesmo que seja de brincadeira, ela te enfraquece, ela te desrespeita, ela te diminui enquanto você é pensante, porque você está ali para pensar, para falar, para se comunicar. Atuar. Então, essas brincadeiras ainda são difíceis. Ainda rola. É, ainda rola. Ainda rola. Mas, que bom que agora, acho que essa parte do background ali, tanto da TV, das companhias de teatro, estão mais assistidos. Estão. Agora, conta para a gente, você pode contar qual série que você... Já está na Netflix? Está rolando já a série? Não, a série da Netflix eu ainda não posso contar. E aqui você pode contar do Globoplay, do Stanley Choró. Quem que você interpreta? O que você pode falar? Eu interpreto uma cantora dos anos 70, que existiu, que chama Suzy Darling. Uma cantora da época da Jovem Guarda, do rock. E eu participo de um episódio, que eu não me lembro agora qual é o episódio, mas ainda é na primeira fase, quando os meninos ainda são crianças. Crianças, tá. Olha, eu acho que a série vai ficar bem bonita. É? É. Ah, estamos ansiosos. Cônica de maio, né? Dois de maio, na Globoplay. Que legal, vamos aguardar e assistir. Agora, você falou que você começou aí com teatro com 12 anos, e você sintou bastante a parte de... É, você tá até com uma produção agora de uma peça que você é palhaço e tal. Como que você despertou esse lado de humor, assim? Você sempre quis desde o início dos 12 anos? Como que você descobriu? Eu comecei dançando, né? Eu comecei a dançar com 4 anos, e fazia balé, fazia sapateado, depois fui fazer jazz, fazer hip hop. Então, eu sempre estive no palco. Tá. E na escola de dança que eu fiz, em São José dos Campos, a gente não só aprendia coreografias de dança, mas a gente, quando ia se apresentar, cada número tinha um tema, e dentro desse tema a gente pesquisava, então pesquisava o universo daquilo, quem eram aqueles personagens, então isso me despertou atuação, assim. Eu ia pra dançar pensando na personagem, na história, daí eu pensei, ah, eu quero fazer teatro. Aí eu fui procurar o grupo de teatro da cidade, comecei a fazer teatro lá na cidade, mas eu sempre achei que eu era completamente dramática e trágica, porque eu sou uma pessoa dramática. Eu sou uma pessoa que chora todos os dias, eu faço terapia, eu já, enfim, tenho muitas questões... Mas tudo bem com isso pra você, você chorar todo dia? Então, sim, eu sou dramática, eu sou trágica, eu sou muito intensa, então eu achava que eu era uma atriz muito dramática. Sim. E aí comecei a estudar, queria fazer tragédia grega, Shakespeare, queria fazer Lady Macbeth, queria fazer tudo, só que as pessoas riam. Você fazendo coisa séria e o pessoal achando o bico. E eu comecei a trabalhar profissionalmente e via que sempre me chamavam pra fazer comédia, mas gente, eu sou tão dramática, eu sou tão trágica. Conformada já. Eu sou tão intensa, eu sou tão engraçada, só que na vida as pessoas sempre riram muito de mim. E eu fui começando a entender que talvez a minha grande graça é ser extremamente trágica. Eu sou tão exagerada com as minhas dores que isso chega a ser engraçado. Eu sou tão dramática, tão exagerada, tão intensa, tão chata que é engraçado. E quando passa, eu dou risada de mim e durante muito tempo, na minha rede social, eu fiz muita piada comigo mesma. E, na verdade, essa é a grande sacada do palhaço. O palhaço, a diferença entre o palhaço e o humorista, o comediante, é que o humorista, o comediante, ele ri de situações externas. Sim. O palhaço ri de si mesmo. É. O palhaço se coloca, coloca suas fragilidades em cena pra você rir. Ele ri de situações que ele não consegue realizar. Ele ri de desejos que ele... De uma falta de percepção dele mesmo, que ele acha que ele é uma coisa, mas ele é completamente outra. Ele ri do próprio desencaixe no mundo. E eu comecei a estudar palhaço... Eu fiz escola de arte dramática na USP. Comecei a estudar palhaço com a Beth Dorgan, que era a minha professora da IAD. E, de lá, fui chamada pra trabalhar com os parlapatões. Aí, fiquei um tempo trabalhando com os parlapatões. Fiz muito curso de... E entendi que, assim, a palhaçaria é, na verdade, como eu vivo. Eu sofro tanto com as minhas questões que, se eu não ri delas, eu adoeço. Entendi. Então, a minha forma de lidar com as minhas dores sempre foi fazendo piada de mim. E eu sempre fui a pessoa que chegava na roda, no churrasco, e ficava falando... Conta aquela história do dia que você passou vergonha, que sua vida foi horrível, e eu conto a história, e todo mundo ri. Claro, né? A gente dá aquela melhoradinha na história, no jeito de contar. Eu sempre fui a pessoa que fazia as pessoas rirem com a minha vida. Só que eu sofria, assim. Eu contava aquilo rindo pra me proteger. Porque, na verdade, aquilo me machucava. Mas eu sempre conseguia transformar aquilo numa forma de divertir os outros. As pessoas falam sobre a minha linguagem do amor é dar presente, a minha linguagem do amor é dar carinho, a minha linguagem do amor é falar eu te amo, a minha linguagem do amor é fazer rir. Tá. Assim, a coisa que mais me faz feliz é ver as pessoas felizes. E não só rindo, assim, por exemplo. Eu já trabalhei em festa à noite, assim. Fui sócia de uma festa aqui em São Paulo. E ver as pessoas se divertindo. Já traz aquele... Aquela paz, né? Era, assim... Eu gosto de ver as pessoas felizes, assim. Eu acho que hoje no mundo a gente tem muito motivo pra pensar, pra se questionar, pra... Muitas questões. E acho que rir é um remédio, assim. É uma... Eu acredito muito no riso como cura, né? Os palhaços de hospital. Levar o entretenimento pras pessoas em tratamento de alcoolismo. O tratamento de adicção. São formas de injetar uma esperança. E toda essa turma que surgiu aí do improviso, né? Que a gente tinha bastante shows. Ainda tem, né? Mas acho que teve uma época que tava bem forte isso. Tudo vem do palhaço improviso, né? E como que é trabalhar com improviso? Você gosta também, tipo, de te dar um tema de você começar a... A... Descorrer sobre aquilo na hora? Eu nunca... Nunca trabalhei com improviso nesse lugar, assim. Como, por exemplo, os Barbixas, Jogando no Quintal. Eu sou uma grande fã dos Barbixas Jogando no Quintal. Jogando no Quintal... Eu também adoro eles. Eu ia... Eu morava ali perto da PUC, né? Onde eles se apresentavam. Eu ia toda semana. Nossa, era uma programação quase que fixa da galera, assim. Eu sou apaixonada pelo improviso. Mas eu já fiz aula de improviso, treinei muito improviso, mas nunca trabalhei como improvisadora. Eu me considero mais atriz do que improvisadora. Mas, como atriz, é porque, por exemplo, nos Pair Lapatões, a gente tinha o texto, a peça, o roteiro, mas a gente nunca deixava a peça ser igual. A gente dentro... Que é mais ou menos o que a gente faz no Molière também. A gente tem a peça, mas a gente tá sempre trazendo novidade, sem avisar o outro, pra deixar aquilo vivo. Sem avisar o outro. É. Não deixa de ficar muito com o outro, assim. Bota uma fala a mais, assim. O outro... Como assim? Se você tá em cena como ator e não tá ouvindo, não tá presente, que o improviso... O que você tem que ter no improviso é estado de presença, né? Você tem que estar presente e ouvindo de verdade, né? Mas em cena, mesmo que você tenha o texto escrito, se você não tiver presente e ouvindo de verdade, você não tá vivo. Então, eu acho que eu trago o improviso pra esse lugar de fazer a minha personagem nunca ser a mesma. Sim. Tá sempre viva, sempre... É isso, se alguém da plateia reage, né? Se cai alguma coisa do cenário, se a sua roupa tá alguma coisa errada, você tem que estar pronta. É. Agora, a minha peça, o meu solo, ele é dirigido pela Rafaela Azevedo, conhecida no Instagram como a Palhaça Fran. Tá. É um espetáculo que a gente vai ter balizas, situações, mas vai ser um improviso, porque eu vou depender muito da plateia. Entendi. Eu vou propor muitos jogos com a plateia. Ah, que legal. Então, vai ser um espetáculo com texto, mas com muito improviso também. Aí vai ser a primeira vez que eu vou... Quando a gente vai ter isso. Então, ainda não tem data de estreia, mas esse ano ainda. Ah, que legal. E você, como humorista, você... Você curte esse lance de stand-up? Já pensou em fazer ou não? Então, eu gosto muito. Gosto. Eu tenho muitas amigas. Acho que existe também um movimento muito grande de mulheres agora indo pro stand-up. Tenho muitas amigas maravilhosas fazendo stand-up. Mas o stand-up, ele depende muito da escrita, né? E o próprio artista que escreve seu texto. E eu ainda não tenho muita facilidade com escrever os meus... Eu não sou uma boa roteirista. Eu sou uma atriz cômica mais da situação do que da escrita. Tanto é que esse meu espetáculo, a gente vai pra sala de ensaio, eu improviso. E a partir do improviso, uma dramaturga escreve. Tá. Explica pra quem não tá familiarizado. Então, o cara do stand-up, aquilo que ele tá falando, ele escreveu antes. Ele escreveu antes. E tá reproduzindo ali. É. E aquilo é... Eu não conheço... Posso estar errada, tá? Mas eu não conheço ninguém do stand-up que alguém escreve pra ele, ele interpreta e nem que improvisa. Até porque acho que não fica natural, né? É, porque cada um... A graça do stand-up é que aquelas histórias sejam muito pessoais, né? Que seja muito específico, assim. Se é um stand-up muito genérico, eu acho que ele não pega muito. Você ri porque você acredita que aquela história é daquela pessoa. Então, eu acredito que todos escrevam as minhas amigas. Meus amigos que são do stand-up, eles escrevem seus próprios textos. Tá. E não é improviso. Tá. Existem... São várias piadas que essa pessoa escreve. Ela pode mudar a ordem na hora, quando ela sente, dependendo do que o público tá rindo mais, ela coloca uma outra piada. Mas tudo aquilo é escrito, é pensado. Eu sinto que eu não sou uma boa... Não escrevo bem piada. Eu mais... Eu sou mais da ação. Sim, mais da naturalidade ali do momento. É. E também de personagem, né? O stand-up é você de cara limpa, né? É verdade. Eu sou um pouco tímida. É mesmo? Eu sou. Eu, assim... Por exemplo, eu mexo muito com o Instagram, mas eu não sei fazer vídeo, assim, eu falando. Você falando pro público. Eu morro de vergonha. É, legal. Olha, que interessante. Eu faço piada com meme, escrevo imagem, mas eu falar pra câmera, assim, eu faço personagens, mas eu falar pra câmera, eu tenho muita vergonha. Agora, pra câmera é mais difícil. Então, eu acho que stand-up ainda eu tenho um pouco de medo de fazer. Agora, eu quero conhecer um pouco mais do trabalho super legal social que você faz, que é levar um pouco de arte aí, né, pras pessoas jovens mais carentes. Conta pra gente onde é que tá esse projeto, o que vocês oferecem. Agora, como eu tô em turnê, eu tô um pouco afastada do projeto. Mas o projeto chama Treino na Laje. Ele é pensado pela atriz e professora de yoga, a Sofia Bisiliati. Ela aqui, que é a grande cabeça do projeto. O projeto começou numa laje, no Capão Redondo. E hoje em dia, ele, acho que, se não me engano, tem 12 lajes espalhadas pelas periferias de São Paulo. Na laje mesmo, né? Era numa laje mesmo. E aí, enfim, a Sofia é uma professora de yoga. Ela começou dando sua aula de yoga e ela foi chamando pessoas pra cada um levar o que tem a oferecer. E eu fui dar aula de dança. Porque, além de atriz, eu sou bailarina e sou coreógrafa. E eu vivi na dança, eu mesma, uma coisa que era... Eu queria muito ser uma bailarina profissional. Mas eu achava muito aprisionador. Eu achava que, pra ser uma boa dançarina, tinha que ter uma técnica, eu tinha que ter um corpo específico. E eu fui me afastando e entendendo que a dança, pra mim, era só um hobby. E depois, quando eu já fui formada atriz, comecei a usar a dança muito na minha atuação, entendi que a dança, ela... A dança é um movimento. O seu corpo é em movimento. Muita gente acha que não sabe dançar. Mas todo mundo sabe dançar. Ah, eu não sei, não. Sabe? É porque a forma como a gente aprende, eu acho que é um pouco aprisionadora. Que é como se você tivesse que chegar a um objetivo, tem um professor, e o seu objetivo é fazer igual ao professor. Não, hoje eu vejo as danças no TikTok, e falo, gente, como essas pessoas dançam bem? Mas eu vou te falar que eu também tenho dificuldade de fazer a dança no TikTok. É uma linguagem nova pra mim também. Tem isso, você entender qual tipo de dança... Cabe pra você. Cabe pra você. E aí eu comecei a dar aula, mesmo no meu estúdio, de uma aula de dança muito mais voltada pra gente conhecer o nosso próprio corpo. E, através disso, eu fazia um grupo de mulheres, pra mulheres, pra gente trabalhar a nossa autoestima e a relação da nossa sexualidade, da nossa autoestima com o nosso próprio corpo, e não o nosso corpo em relação ao outro. Porque, às vezes, a gente dança pensando no que o outro está vendo. E quando a gente dança e movimenta o nosso corpo pensando em como eu me sinto bem, como eu me sinto feliz, é muito mais gostoso. E fora, amar o seu corpo é amar o seu corpo que se mexe, não a forma dele. Se ele é gordo, se ele é magro, se você tem alguma deficiência, qualquer tipo de corpo que se movimenta, ele te faz bem. E aí eu comecei a pensar uma aula voltada pra isso. A gente trabalhava exercícios, e ia cada um respeitando a sua forma física. Aí eu, por exemplo, ensino uma coreografia, mas cada um vai achar o seu caminho de executar aquela coreografia. Não quero que você faça igual a mim. Se pra você é mais fácil fazer pra esquerda, faz pra esquerda. Se você prefere fazer com a direita, faz com a direita. É como for gostoso pra você. E isso, eu ia muito pra um lugar de coreografias que trabalham a sensualidade. Porque existe uma coisa também, que as mulheres são muito oprimidas na sua sexualidade por medo de assédio, por medo de violência, por medo de julgamento. Então, quando a gente unia só mulheres, existia uma liberdade pra movimentar o corpo, se sentir desejada. Não significa você estar dançando pra um homem ou uma outra mulher de querer. E sim, nossa, quando eu danço em meu movimento, eu fico com um tesão. E era sobre isso. E essas aulas que aconteciam, acontecem, agora eu tô um pouco afastada, mas pretendo voltar o quanto antes, no projeto Treino na Laje, é com mulheres que pouco têm acesso a encontro com várias outras mulheres. Porque são donas de casa, que têm uma família pra cuidar, trabalham durante o dia, chegam em casa, têm que fazer comida, têm que cuidar do filho, têm que cuidar do marido. E pouco têm encontro com outras mulheres. E quando elas se encontram e vêm uma e a outra dançando, fazem amizade, se divertem, elas se fortificam. Rola uma libertação também. Rola uma libertação. De ela começar a pensar de que ela não é só essa rotina dela, né? Ela tem que cuidar, tipo, se fazer feliz, né? Muitas mulheres não sabem nem do que elas gostam. Porque elas acreditam que cuidar da casa, cuidar do filho, fazer bem pro marido, é o que ela deve fazer. Se ela consegue fazer essas tarefas, ela já tá de bom tempo. Mas se você para pra pensar, mas o que eu gosto? O que eu gosto de comer? Muitas mulheres não têm tempo de parar pra pensar nisso. Não, nem para nisso. Porque o homem trabalha, e aí ele chega em casa, ele quer ver o jornal dele, ele quer comer a comida que ele gosta. Ele sabe do que ele gosta. Agora, a mulher passa o dia todo pensando em como agradar os outros. E ela não sabe muito como se agradar. E quando ela encontra com outras mulheres, e fala sobre... Puta, a gente tem uma troca muito legal. Eu sinto que o encontro é até mais importante que a aula de dança. A aula de dança é uma desculpa. É o meio pra elas estarem ali. Pra gente estar ali. E porque, por exemplo, também dançar, né? Você pode ir pra uma festa dançar, mas quando você vai pra uma festa dançar, tem outras pessoas te olhando. Tem. E aí você já... Ah, não, tem que fazer bonito. É, tem que fazer bonito. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Mas se você vai pra uma aula que tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo lá pra se divertir, assim, é pra fazer qualquer coisa. É só pra se divertir. Que legal. Só pra se divertir. Que barato. E como que a gente conhece quem quiser conhecer o projeto? Tem algum site, algum lugar? Tem o site www.treinonalage.com.br e tem o Instagram, treinonalage. Ah, que legal. Inclusive, lá tem o... Vou emocionar lá. Tem o Pix, pra quem... Porque o treino na Laje não tem nenhum apoio. Todos os participantes são voluntários. E a gente conta com doações, porque, por exemplo, a gente tem gastos de gasolina, de carro, a gente... Além das aulas, a Sofia e os próprios alunos do projeto promovem o café da tarde com moradores de rua, lá na Cracolândia. Algumas padarias e alguns parceiros oferecem comida, a gente prepara o café e leva lá, em alguns pontos da Cracolândia, uma mesa e monta um café da tarde e come junto com as pessoas em situação de rua. Que também a gente acredita que... É o que eu tava falando sobre o humor, né? Sobre o riso. Essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, quando você... É uma redução de dano. Quando você leva afeto, carinho. A Sofia, por exemplo, ela faz questão do chocolate quente, de levar, porque ela fala... A pessoa que tá na rua tomar um chocolate quente, assim, a comida que desse fazendo um carinho, isso é muito importante pra aquela pessoa ter a força pra ir saindo... Não que você vai salvar a vida da pessoa levando um pão e um café, mas se cada um conseguir injetar um mínimo de olhar e cuidado pra aquelas pessoas, elas conseguem voltar a se ver, a se humanizar, né? E tomar uma força pra conseguir se movimentar. Isso é importantíssimo, Débora, você citar, contextualizando aqui em São Paulo, a região da Cracolândia, porque a gente tá num risco de começar a tratar as pessoas como invisíveis ou como ponto isolado. Você tá lá os zumbis e vão ficar lá, entendeu? E não é assim, né? Eu acho que todo mundo, como você falou, pode estender a mão com uma ajuda que for pra não tornar essas pessoas vão ficar esquecidas lá. e a gente tá achando normal. Exato, a gente chega aqui no... Bom, você mora no centro, você sabe bem, né? Eu moro bem perto ali. E depois da pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou muito. E essas pessoas são invisibilizadas, sim. A gente chega a normalizar, como se... Ai, nossa, não tenho o que fazer. E realmente é uma questão do Estado, né? A gente civil, assim, a gente pode ajudar, mas a gente não tem muito como resolver. E eu sinto que aqui na cidade de São Paulo isso tá sendo muito falado, né? Nos jornais. A prefeitura tem pensado sobre, enfim, as formas como eles agem. Estamos entendendo como vai ser o que funciona. Mas eu acho que pra não invisibilizar essas pessoas é muito importante. Sim. Eu moro ali, perto. É muito duro, assim, você ter que normalizar aquilo pra viver. Porque eu tenho contato com isso todos os dias. Mas também é muito importante não... Além de não invisibilizar, não demonizar. Como se aquela situação fosse uma escolha daquelas pessoas. Porque eu já vi muita gente falar isso. Ah, tá ali porque quer. Porque é mais fácil pedir dinheiro na rua do que ir trabalhar. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém... Ninguém queria estar ali. Ninguém prefere pedir dinheiro na rua a qualquer outra coisa. É uma situação de extrema vulnerabilidade. E é claro que as pessoas em situação de vício, de adicção, é muito mais difícil. Porque se você imagina uma pessoa com estrutura, com dinheiro, que passa por um vício, por uma adicção, pra ela conseguir sair daquilo, é uma batalha. É uma batalha. Mesmo com acesso. Imagina sem acesso e sem nada a perder. Porque aquelas pessoas já estão sem família. É muito difícil você julgar que aquela pessoa não tem força de vontade de sair dali. Ela não tem ferramenta. Sim. E às vezes já não sabe nem mais como sair dali. E a adicção é um problema de saúde pública. Exatamente. Bom, agora eu quero falar, voltar um pouco pra dramaturgia. Como que tá a molecada hoje? Tem jovens querendo ser atores ainda, atrizes, ou tá todo mundo querendo ser tiktoker? Como que você vê esse movimento aí, pra gente não deixar morrer essa paixão pelos palcos, essa paixão pelo cinema? Eu tenho conversado, eu tenho tido o privilégio de conversar com bastante atrizes e atores aqui no Ponto de Fala. E eles às vezes se preocupam, né? E como que tá essa visibilidade mais humana do ator? Eu acho que existe uma nova linguagem que a gente não pode negar, que é a rede social. A internet existe e é uma nova ferramenta e a gente não pode lutar contra. Existe uma grande formação de influencers, que são pessoas interessantes, que falam sobre sua vida na internet e ficam famosas por isso. Mas também existe, eu acho, que muita gente conseguindo levar o seu trabalho artístico pra rede social. Tá. E eu acho que o melhor caminho é esse, do que lutar contra. Entendi. Porque a nova geração, inclusive, consome dessa forma, né? Consome em pílulas, consome em vídeos curtos. Eu sinto que as pessoas hoje em dia têm menos... A ligação com o tempo é muito diferente. O tempo é tudo... Eu vou parar pra ver um vídeo se ele no início me pegar. Eu não vou sentar pra ver um vídeo e ver até onde ele vai. As pessoas já não têm mais essa paciência. Incrível, né? Então, eu acho que a gente que trabalha com teatro, com cinema, a gente precisa saber se comunicar dessa forma pra continuar levando essas pessoas pro teatro e pro cinema. Porque negar completamente essa ferramenta, eu acho que só afasta. Mas como que tá o estudo disso? Porque o meu medo é a gente deixar de ter atrizes e atores técnicos, né? Que estudaram a fundo como você fez e tudo mais. Porque, às vezes, o cara faz um sucesso, né? Como influenciador e já vira ator. É, mas aí é um problema de... A gente vai de uma polêmica. É um problema de mercado que é... As produções acabam escolhendo essas pessoas por uma questão de visibilidade. Elas estão no hype ali, né? Porque elas têm tantos milhões de seguidores. E isso gera patrocínio e investimento pro projeto audiovisual ou de teatro. Isso sempre aconteceu. Por exemplo, no teatro, se você... Antes, mesmo nas redes sociais, se você colocava uma pessoa famosa no teatro, o teatro lotava e você tinha patrocínio. Um modelo famoso, né? Aí, na novela, você pega um modelo... Sempre existiu. Daí vinha as críticas. Pô, o cara não sabe interpretar, roubou. Eu não acho que é nada de diferente. Sempre existiu. É bom ponto. Eu não tinha pensado nisso. Sempre existiu. Eu acho que é só mais uma nova classe se formando e ocupando o espaço. Porque existe uma confusão entre o que é o artista e o que é a celebridade, né? É, é verdade. A pessoa que tem visibilidade, ela é artista? Ou a pessoa que aparece na TV é artista? Ou a pessoa que é artista é celebridade? Porque eu tenho muitos amigos artistas que não são famosos. Eu mesma. Sou uma artista e não sou uma celebridade. Não sou... Então, as coisas se confundem. Mas eu acho que ainda consegue se ocupar os dois espaços. É cada vez mais difícil. A gente fica meio desesperada. Sim, eu imagino. Eu vou fazer um teste aí. Quando eu vejo... Pô, a pessoa que pegou o teste tem dois milhões de seguidores. Nunca estudou teatro. Tudo bem. Ela trouxe um patrocínio legal aí para o projeto. Vai fazer acontecer, né? É, legal. Ou você vai e faz o teste para a protagonista e a protagonista é uma pessoa muito famosa e você faz uma participação. Você fala, legal. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Não é os influencers. Isso é uma coisa de mercado, infelizmente. Onde tem gente famosa, tem patrocínio. Agora, para quem quer começar nessa carreira, o que você diria aí? O que você precisa estudar? Não tem muito o que estudar. Tem que ficar vendo teatro, ficar consumindo arte. O que você falaria por sua experiência? Olha, eu acho que tem que estudar. Eu acho que artista... Veia artística, todo mundo tem. Para mim, o professor é um grande artista. Um grande ator. Mas você precisa estudar para você abrir o seu leque, desenvolver técnicas para você ter ferramentas para usar o seu talento. Eu acho que talento não basta. Tem gente que tem sorte de ser descoberta antes mesmo de saber que tem talento. Mas eu acho que estudar é muito importante. E viver. Viver, que eu digo, é estar aberto para viver. Porque a gente aprende vendo o que acontece no mundo. Se você também for estudar e ficar ali lendo livro, 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 e não viver, você vai saber muito na teoria, mas o ator aprende tendo sentimentos. Você passa por uma situação, sente aquilo e fala Nossa, entendi o que é sofrer de amor. Nossa, entendi o que é perder alguém. Porque você vai interpretar coisas que talvez você não tenha vivido. E quanto mais você viver, mais bagagem você tem para interpretar. Mas eu acho estudar... Eu falo que, por exemplo, no improviso, a gente fala que a coisa mais libertadora do improviso é ter técnica. Se você não tem técnica, você fica preso. E hoje tem muito curso disso. Você tem que ter a sabedoria para se libertar. Se você não tem, você fica preso. Porque você não vai... Uma coisa que a gente fala no improviso é pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Então você tem que ter muita bagagem para poder fazer tudo, mas você não vai sair fazendo qualquer coisa. É um treino, porque no improviso você falou que você tem que acionar alguma coisa no cérebro para ser rápido, pontual, engraçado naquele momento. Você tem que acionar a escuta. A escuta. Você tem que saber ouvir. Porque se você tem uma ideia e está acontecendo outra coisa, você não vai funcionar. Você tem que ouvir. E saber responder o que está acontecendo na hora. Isso é viver, né? Isso é uma... Por exemplo... É uma coisa para treinar no dia a dia, né? É a coisa mais importante, por exemplo, do sexo. Você pode achar que você transa muito bem. Nossa, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Tá, mas e a outra pessoa? Você está ouvindo o que ela quer? Você está ouvindo o que ela está falando? Você está conseguindo perceber o que a outra pessoa quer? Porque se você sabe fazer tudo isso, grande coisa. Se você não está se relacionando com a pessoa, você está fazendo sexo sozinho. Então é a vida, é o teatro. Se você está fazendo sozinho... Não está rolando. Está ruim. Bota a certeza que está ruim. Débora, muito obrigado por sua presença aqui. Adorei. Foi muito divertido te conhecer. Uma verdadeira aula desse mundo da arte que eu adoro. Agora, repete o serviço para a gente do Mulher que está em cartaz. Onde vocês estão agora? Para onde vão em breve? Se você puder falar. E quem que você sabe mais sobre a peça também? A gente está agora em cartaz, nas próximas duas semanas, no CCBB de Brasília. Tá. Eu não estou essas duas semanas. Minha sub Carol Carreiro está fazendo no meu lugar, porque eu vou estar filmando uma outra coisa, que em breve eu falo. Mas, depois, no mês de... São mais duas semanas em Brasília. Depois, nas outras três semanas, CCBB de BH. Tá. Então, ali, final de março, começo de abril. É. As últimas três semanas de março. Tá bom. E estaremos no CCBB de Belo Horizonte. Então, meus amigos mineiros, fiquem de olho aí, hein? É. E aí, depois, tem uma agenda nova que vai vir aí, na minha rede social. Vou estar sempre colocando. E qual que é a sua rede social? Arroba Débora Veneziani. Muito bem. Débora, muito obrigado pela gentileza de vir até aqui. E espero ter as novidades em breve aí, que a gente está curioso para te ver nas telinhas também. Eu também. Obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Lembra que eu falei, né? Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, acione o sininho, assim mais gente tem acesso a conversas divertidíssimas como essa que a gente teve hoje aqui com a Débora. Sou Fernando Tuller. Esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá. Tchau.